Para comentar o Jornal, está hoje connosco Luís Escudar, o coordenador do curso online sobrevivência rodoviária. É uma iniciativa promovida pela rede Estrada Viva e da qual já vamos falar. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Vamos começar por um estudo relativo ao sono dos portugueses. Mais de metade acordam cansados. São dados preocupantes? Sim, são dados preocupantes, aliás, porque a notícia diz que 80% têm sintomas de insónia ou têm dificuldade em manter o sono. E quais são os motivos que contribuem para essa falta de descanso? Eu fui alertado também para este problema com um depoimento de uma especialista, que é a doutora Teresa Paiva, especialista em sono, que tem um depoimento no curso online de sobrevivência rodoviária que já referiu e que refere a importância do sono e do descanso para a nossa vida e para a nossa saúde, para a produtividade, para a criatividade, mas também, por exemplo, para a sinistralidade rodoviária, para a prevenção da sinistralidade rodoviária. Enquanto que o álcool pode ser relativamente, pode ser fiscalizado, o sono não pode ser fiscalizado e a maior parte das pessoas vai para a estrada e não descansa, não dorme corretamente e por isso tem um risco muito acrescido de sinistro rodoviário. Se juntarmos a fadiga, o sono e o álcool, então temos uma mistura explosiva e foi isso que me chamou muita atenção nesta notícia. Relativamente a este curso de sobrevivência rodoviária, que já está online, que é gratuito, é de livre acesso a toda a gente, qual é a principal mensagem que querem passar? Bom, a principal mensagem é que o curso é composto por 30, neste momento, por 30 depoimentos de técnicos e especialistas, foi apresentado no passado dia 20 no Instituto Superior Técnico, tem também o apoio da Direção-Geral de Saúde e a principal mensagem, respondendo à sua pergunta, é que a sinistralidade rodoviária é um problema complexo, é um problema que envolve toda a sociedade. E a forma de volar não é fazendo a prevenção da sinistralidade clássica, apelando e fazendo campanhas, é criando uma mudança de paradigma, ou seja, mudando o nosso sistema de mobilidade. O nosso sistema de mobilidade provoca vítimas, provoca poluição, provoca problemas sociais, problemas aos peões, problemas aos ciclistas, obesidade e portanto é um problema muito mais complexo e que deve ser abordado de uma forma mais abrangente, digamos assim. São, no resto, vários os temas abordados neste curso online, desses que enumerou, qual é o que merece especial atenção nesta altura? Bom, nesta altura, talvez a questão dos peões e dos ciclistas está com as recentes alterações ao Código da Estrada, vem-se chamar a atenção que as nossas cidades foram alteradas nos últimos anos, nas últimas décadas, para conter mais automóveis. Fizeram-se mais estacionamentos, mais vias rápidas, mais autoestradas, no sentido de colocar mais automóveis dentro das localidades e dentro das cidades e os peões foram relegados para segundo plano. Uma consequência disso é o elevado nível de atropelamento que nós temos nas nossas cidades. Portugal, comparativamente a outros países europeus, tem uma taxa de atropelamento muito superior àquilo que seria expectável. Então isso tem a ver com a hegemonia do automóvel que nós temos no nosso país e, nomeadamente, nas nossas cidades. São números preocupantes e, portanto, se tivermos cidadãos mais elucidados e mais atentos a esta prevenção, podemos corrigir esse problema? A ideia é que o curso é online, é totalmente em vídeo e é dirigido ao público em geral, mas também pode servir como uma formação básica de cidadania e uma consciência crítica sobre o nosso sistema de mobilidade para outras formações, como seja na área da saúde, na área da formação dos professores e até dos instrutores de condução. Passa, aliás, destaca uma outra notícia sobre o facto da GNR travar corridas ilegais. O que é que lhe chamou a atenção? O que me chamou a atenção é, primeiro, aplaudir o trabalho da GNR. Aliás, diz-me na notícia que este caso já era conhecido há um tempo. Penso que demorou um pouco a atuar, mas de qualquer maneira atuaram e isto é sintoma, as corridas ilegais são sintoma de uma sociedade, de uma determinada cultura suburbana e também de uma relevância demasiada que se dá ao automóvel em Portugal. Por um lado temos grupos de jovens suburbanos a alterar carros para fazer corridas em autostrada, mas também temos gente da classe alta com veículos topo de gama em grande velocidade nos nossos autostradas. É curioso, quando passamos para a Espanha, não vemos estes grandes excessos de velocidade nem viaturas tão topo de gama como vemos em Portugal, curiosamente. Sendo um país intervencionado, um país em crise, um país pobre, nós temos um nível automóvel e um parque automóvel a nível dos governantes, das empresas, dos industriais, etc. Quem tem dinheiro compra um grande automóvel, continua a ser um sinal de status. Isto tem repercussões na sinistralidade. Quando damos tanta importância a algo que devia ser um mero meio de transporte, estamos a investir de nós, da nossa imagem e do nosso estatuto na estrada e isso tem consequências muito graves na sinistralidade.